Vamos lá! Espero que não dê polêmica esse vídeo, hein? Oi, minhas divas e meus divos! Tudo bem? Aproveitei hoje que estou respondendo uma tag para responder algumas perguntas que eu noto que são feitas ou criticadas com muita frequência. Eu não sei que dia eu vou soltar esse vídeo, provavelmente eu já tenha feito a minha mudança, mas ou vocês já têm até, já saibam, até que eu já estou em outra cidade, eu estou me mudando para outra cidade, por enquanto provavelmente é sorriso, tá? Mas em breve, com o tempo, eu conto para vocês com mais detalhes. Por enquanto, gente, sabe? O que eu tenho que dizer para vocês é que está sendo muito difícil para mim, confesso para vocês, eu vivi 30 anos nessa cidade, não vi nada mudar. O principal é que, desde sempre, eu sou muito incentivada a sair daqui, ou ir para Sinop, ou ir para Sorriso, ou ir para Cuiabá, por minhas amigas, sabe? Que eu considero amigas ainda, que eu tenho carinho especial, por muita gente que até não conheço, que me pergunto o que eu ainda estou fazendo aqui em Juína, mas é uma questão de família. Minha mãe mora aqui, meu irmão mora aqui, que é a minha família daqui. Então, assim, família não parente, né, gente? Tem parentes daqui, é lógico. Eu tenho certeza que está sendo muito difícil, se eu já tiver me mudado, porque eu ainda estou em casa, estou planejando vídeos novos, e fazendo um monte de vídeo, para quando eu for viajar, eu poder fazer minha mudança tranquila e descansar, tá? Mas eu garanto para vocês que tem muita novidade, muita coisa boa vindo por aí. A princípio, o principal motivo é que eu cansei. O caminhão vai ligar de novo, gente. Estou desde cedo gravando esse caminhão de negócio 500 vezes. Eu cansei de estar no mesmo lugar, na mesma cidade, e não evoluí. E muita gente me pergunta, muita gente viu como o meu corpo mudou. Vou ver quantos minutos tem aqui. Não quero que esse vídeo seja muito longo, tá? Mas provavelmente vai ser. Eu não lembro quando, que ano, que eu fiz uma cirurgia, que eu já contei aqui para vocês, de mini-abdominoplastia. Antes de tomar essa... Antes de tomar... Eu já falei isso várias vezes em vários vídeos, gente. Eu fiz uma mini-abdominoplastia, eu tinha que fazer a abdominoplastia completa. Mas eu fiquei apavorada com a recuperação. Como que era a recuperação, eu não quis fazer, tá? E aí... Foi da gravidez, a minha barriga ficou muito grande, muito grande. Eu vou tentar ficar passando foto aqui para vocês entenderem até onde eu quero chegar, tá? Minha barriga ficou muito grande, então eu fiz a mini-abdominoplastia. Mas antes de tomar essa atitude... Gente, faz muito tempo que eu vou para a academia, que eu me cuido, que eu malho... Eu só não corro, porque eu tenho... Eu queria correr, eu acho bonito ver o povo correndo, mas eu não dou conta, gente. Então, hoje em dia eu malho com a personal. Eu tenho nutricionista, que eu também não sigo. Também não sigo as receitas, não. E tem uma amiga minha, uma amiga muito querida, a doutora Ellen, que também me acompanhou. É endocrinologista, tá? Então, assim... As pessoas que não entendem, é muito diferente... Não sabem muito diferenciar um bumbum siliconado e um bumbum malhado. Vem me criticando sobre... Não é criticando. Vem afirmando que minha bunda é comprada ou que minha bunda é silicone. A minha bunda não é silicone, tá? A minha bunda é academia e alimentação. Sinto muito, querida. Vou pôr uma foto aqui depois da única cirurgia que eu fiz de cirurgia plástica na minha vida. Eu não preciso estar mentindo, viu, gente? Não preciso mentir para vocês de forma alguma. E aí vocês vão ver nessa foto o quanto eu estava magrinha, perninha fininha, bundinha, tudoinha. Eu estava muito magrinha. Eu estava com 52 quilos nessas fotos aí, tá? Depois de um tempo... Vou mostrando também a evolução para vocês. Tem mais ou menos dois anos que eu malho direitinho, tá? É, direitinho... Sim, direitinho, direitinho não. Mas o que eu malho com o personal, tudo vai fazer um ano certinho. E o que eu malho mesmo deve ter uns três anos, assim, desse negócio de vai, desiste, volta, como besteira, volta tudo de novo. Aí volta para a academia, dói tudo, corpo de novo. E a minha personal, a gente foca muito nos membros inferiores. Perna, bunda, sabe? E aí, gente, quando a gente vai malhar e está muito tempo sem fazer alguma coisa... Meu Deus, até para sentar no vaso sanitário dói. É a pior coisa do mundo. Tem gente que tem febre, assim, sabe? Graças a Deus eu tenho uma memória muscular muito boa. Não estou definida como eu gostaria porque eu não fecho a boca. Aí muita gente me pergunta, Jana, qual é a sua alimentação? Gente, a minha alimentação não tem segredo. Eu como, eu diminui bastante o arroz e o feijão. Eu sinto que quando eu como arroz e feijão, minha barriga fica muito inchada. Fica uma barriguinha parecendo barriguinha de grávida. E eu sinto que quando eu como mais proteína, meu bumbum fica maior, minha perna fica maior, sabe? Minha barriga diminui muito. Então eu tento controlar a minha vontade de comer um arrozinho fresquinho com alho. Bastante alho, que eu amo. Deu até água na boca. Mas não é fácil, gente. Então, assim, a minha alimentação hoje, vou falar para vocês, é basicamente de manhã. Quando dá tempo, eu como uns três ovos mexidos. Quando dá tempo. Quando não dá tempo, eu não consigo comer nada. Mas a primeira coisa que eu faço é tomar água gelada de manhã. Se eu não tomar água gelada de manhã, eu não fico bem. Desde uma época que eu ouvia muito tempo atrás falando que era bom tomar água de manhã. Na Ana Maria Braga, há muito tempo atrás. Diz que era bom para a pele. Minha pele sempre teve muita acne. Ovo, às vezes eu faço um manchinho de alguma fruta, sabe? Nada que, sabe? Nossa, você tem que fazer isso direito. Quando eu não como ovo mexido, eu como crepioca. Sabe o que é crepioca? Se vocês quiserem, eu faço a receita aqui para vocês. E aí no almoço, quando eu estou muito determinada, mas tem que estar muito determinada. Eu como frango com batata doce e muita salada, algumas coisas assim, mas tem que estar muito determinada. Normalmente eu como muito frango ou muita carne, muita carne salada e pouco arroz. Mas isso é assim, é a minha comida, tá? Foco, faca na cadeira. E aí eu vou malhar três vezes por semana. Tomara que esse vídeo não fique muito longo. Três vezes por semana. Eu vou sempre quatro horas da tarde. Então, às três horas da tarde, eu já começo a preparar o que eu vou comer. Ultimamente eu tenho feito batata doce com canela, que dá mais energia e a gente fica com menos fome. Hoje, por exemplo, que é um dia que eu estou gravando desde cedo, eu não sei, só tomei café. É super errado isso, super errado. E aí você começa a queimar massa magra. Mas nos dias que eu como certinho é isso. E aí eu vou para a academia. Antes de malhar eu tomo o BCAA, que é o que minha endocrinologia passou. Mas aí cada um tem que saber o que é bom para si. Eu tomei o Whey. Comecei a tomar o Whey, mas eu não gostei. Meu rosto teve... Eu já tinha parado de tomar anticoncepcional. Meu rosto ficou com muita acne. E aí eu tomei o Whey. Eu já estava com muita proteína. Pode falar com ele, não dá para não dar espinha, mas dá. A menina, minha amiga, deu. Deu e a gente parou de tomar. E aí eu preferi investir na alimentação. Eu tomo BCAA antes e depois de malhar. Eu volto, como alguma coisa também. Às vezes eu vou na tapiocaria. Eu como muito durante o dia. Vocês não tem noção. E à noite, quando eu quero emagrecer, eu como só ovo ou só o frango. Com salada. Mas ultimamente eu tô dormindo na minha mãe. Tô comendo arroz, feijão e tudo que tem direito. É super errado à noite comer carboidrato assim, né? Porque a gente fica com barriguinha. Mas eu não sou muito ligada, muito... Eu não sou muito apegada a isso não. Nos dias que eu vejo que eu comi muito, eu vou lá amado pra caramba. E tá. E aí muita gente pediu para eu postar os treinos. Os treinos, né? De bumbum, para deixar o bumbum maior. Eu vou tentar postar para vocês os treinos. Quem me acompanha no Snapchat já sabe que é agachamento, afundo. Gente, basicamente isso. Agachamento, muito agachamento, afundo que eu odeio. Afundo... Ai, meu Deus do céu. Quando tem que dar umas passadas lá. Meu Deus, Rosana deve estar me assistindo agora. Desculpa, mas esse negócio de ser afundo não é de Deus, não. Eu posso fazer para vocês um vídeo de exercícios para aumentar o bumbum. Sei lá. Mas aí como eu vou estar sem a minha personal, eu posso fazer alguma coisa errada. E o povo vai me criticar e eu acabo ficando com o pé meio atrás. Mas eu vou tentar gravar para vocês, tá? Não tem segredo, não. A minha personal é super, gente, boa. Mentira. Rui, brava. Meu Deus, quase mata a gente. Mas, enfim. Como pessoa, ela é muito querida. Amo demais. Beijo, Rô. Ainda bem que eu vou embora. Se meu tal, ó... Então é isso, gente. Eu não tenho silicone na bunda. Eu me mudei de cidade, sim. Depois eu vou contar para vocês com mais detalhes. E eu tenho certeza... Ainda não fui. Mas eu tenho certeza que tudo... Sabe? Se eu não fui ainda e não deu certo, vocês vão saber também. Mas por enquanto está tudo ok, tá bom? Estou muito feliz. Estou indo para Sorriso. Também vou fazer um vídeo separado falando sobre isso. E quero que as minhas leitoras de Sinop... Beijo para a Diva. As minhas leitoras de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. Estejam ali pertinho de mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Para esclarecer algumas coisas. A principal delas é que eu não tenho silicone no bumbum, gente. Porque senão eu ia ter que ter colocado nas pernas também. Isso aqui em mim está muito grande. Eu acho assim, sabe? Eu estou com... Eu estou com... Rapaz, olha que você ouça. Isso aqui é só de ficar fazendo agachamento, tá? Porque eu não faço exercício para braço. Olha isso, meu pai. Precisa dar uma emagrecidinha, né, gente? Para definir mais. Enfim. Eu queria deixar... E eu também queria deixar uma mensagem para você. Para você não ficar focada muito, sabe? No corpo de alguém. Ou tentar ser um corpo perfeito. Porque não existe isso, gente. Tenta... Eu sei que é difícil. Mas tenta gostar do seu corpo do jeito que ele é. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimo peito. Além do Caíque, eu amamentei mais duas meninas. E... E meu peito é pequeno, sabe? Ó. E eu não coloquei silicone. Então, se eu tivesse que colocar silicone em algum lugar, gente, eu teria colocado no peito. Não na bunda. Prendimento também, nada disso, tá? Mas eu acho lindo. Só tenho medo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-pate. Bate-pate. Bate-papo. Estou gravando desde cedo. Estou até tonta. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.